E aí galera, aqui é o Ninja da Água, e hoje a gente vai jogar... não, no normal mesmo. Vamos no normal aqui, na fábrica Azitec, vamos fazer uma derrubada em equipe. Galera, eu queria aproveitar e pedir aí uma sugestão do que fazer aqui, que eu tô meio que sem ideia do que... Desculpa aí pessoal. Eu tô sem ideia do que jogar aqui, do qual personagem usar, em qual modo de jogo e tal. Aí eu tava pensando se vocês estavam a fim de mim fazer uma... batalha no infinito, confronto no infinito. Porque é o seguinte, ó, como vocês podem ver, eu tenho 7 estrelas ali, e ainda vou conseguir 10 estrelas por causa da missão que eu ainda não terminei, dos zumbis. Aí eu queria saber se vocês queriam que eu fizesse um vídeo ali na área do infinito. Claro, não é um vídeo, né, é uma forma de falar, por causa que eu vou fazer muito mais, né. Por causa da gravação, eu só consigo gravar até 15 minutos, no máximo. Então, né, né, vai dar uns 4 ou 13 vídeos por aí. E eu morri aqui pra esse robôzão. Mas então tá pessoal, vamos continuar aqui, né. O que é isso, mano, a gente... Ah não, é, a gente tá ganhando, burro. Servilha, é isso! Otário. Não, 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 não. Não. Engole isso, só lixo. Eu sei que não, porque eu não matei, muito menos acertei. Mas eu não ligo. É, eu tô louco. É, aqui é vida louca, mano. Nossa, mano. Ele espera, tá ligado? Ele espera o meu ataque, tá quase acertando o cara. Aí quando tá quase acertando, ele resolve matar. Ai. Ai. Surprise. Aleluia, parece um tente. Dá uma falha, vai. Não deu falha. Calma aí, eu preciso de você. Ah, caraca, o bicho não morreu. Ah, tá, eu tava matando o outro já. Não interessa. Ele reanimou que eu matei. Ah, maldito. Eu vou acabar com aquele cara. Eu vou meter um soco no meio da cara dele. Eu vou matar ele tanto que ele vai morrer de morte morta. Tá. Esquece, a gente venceu. Ok, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Lembrem. Se vocês quiserem, é só falar. Quiserem o quê? O que eu falei ali. Que no caso é a área do infinito. Então, beleza. O vídeo vai ficar por aqui. Se gostaram, dêem like. Se não gostaram, dêem dislike. Me desculpa se eu não trago bom conteúdo ou de uma forma que vocês gostem. Se gostaram dos meus vídeos, se inscrevam. É óbvio. Então tá. É... Ah, eu quero você. Então tá, pessoal. Falou. Até o próximo vídeo. Que eu espero muito ser o Conflonto no Infinito. Que eu quero muito, mas muito, jogar e gravar pra vocês. Então, até a próxima. Tchau. Tchau.